Hebreus, capítulo 13, versículo 7 e o versículo 17 também que é utilizado. 7 e 17. Diz assim, eu vou ler primeiro a minha parte introdutória. É comum ouvir de um líder evangélico ou católico, muito mais dos evangélicos, não digo isso dos católicos, é muito mais dos evangélicos, de um líder evangélico que as pessoas devem obedecê-lo com base em Hebreus, capítulo 13, versículos 7 e 17. Mas, será que procede? Jesus foi um líder. Jesus foi um líder. Qual o significado do vocábulo em Hebreus? Nós vamos analisar um pouquinho do grego. Aí o texto diz assim, Lembrai-vos dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitais, atentando para a sua maneira de viver. O versículo 17 diz assim agora, Obedecei, aí vem, Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Por quê? Porque eles velam por vossa alma, como aqueles que iam dar conta delas, para que o faça com alegria e não gemendo, porque isso não vos será útil. Hebreus, capítulo 13, versículos 7 e 17. Foi o que eu acabei de ler e aí nós iremos analisar. Aí eu vou pegar agora, gente, Será que o verbo obedecer está no texto? Eu vou pegar isso aqui agora. Obedecei. Essa palavra aqui. Porque o versículo 17 de Hebreus aqui, Obedecei. Aí a pergunta que eu faço é, Será que o vocábulo obedecer está no texto? Em português, em português está. Agora, será que o grego vai relatar esse vocábulo obedecer? Bom, o vocábulo atestado no texto é peitestê. É isso aqui. Peitestê. Esse é o vocábulo grego, que está atestado, que está no texto do versículo 17. É esse aqui. Peiteste. Beleza. Peitê significa. Olha o que significa isso aqui. Olha só. Aqui. Convencer. Persuadir. Agora, o que tem a ver convencer e persuadir com obedecer? Agora, procurem um raciocínio referente a isso aí. Tá? Bom, está aqui. O vocábulo atestado no texto é peiteste, convencer, persuadir. O verbo apropriado e mais utilizado, ou seja, se eu quisesse falar sobre obedecer, o vocábulo mais utilizado no grego é hipáculo. Então, quando eu quero falar obediência, eu vou usar este vocábulo aqui. Tanto que, esse vocábulo, essa expressão obediência, no seu, ou na sua Bíblia em português, você vai encontrar, na passagem, Marcos 1,27, quando diz que os demônios obedeciam Jesus, mas está esse vocábulo, e não este aqui. Marcos 4,41, Atos 6,7, vou ler só algumas passagens aqui, não vou ler todas, tá? Atos 6,7, Atos 6,7, Romano 6,12, Efésios 6,1, Colossenses 3,20. Agora vem, será que o vocábulo pastor está no texto de Hebreus? Olha outra questão interessante. Bom, o vocábulo, agora vamos perguntar, né? Será que o vocábulo pastor, agora é pastor, está no texto de Hebreus? no versículo 7 e 17, o termo aplicado coletivamente à liderança da comunidade de Hebreus, 13,7 e 17, é o vocábulo egúmenoi. Egúmenoi. Coloca aqui. Egúmenoi. Egúmenoi. Aqui, ó. Esse é o vocábulo que está no texto grego. Egúmenoi. Agora, se eu quisesse falar pastores, aqui no versículo 7 e 17, como o vocábulo concluiria esse aqui, ó. Poemenas. Então, o que acontece? No texto, aí de Hebreus 7, 17, eu não tenho poemenas. Eu não tenho poemenas. Eu não tenho pastores. Eu tenho egúmenoi. Eu tenho isso aqui, ó. Egúmenoi. Agora, o que tem a ver egúmenoi com poemenas? Nada. Nada. Agora, vamos lá. Então, se eu quisesse falar obedecer, eu utilizaria esse vocábulo. E não esse vocábulo. O que está no texto é esse vocábulo. Então, ele está falando de quê? Convencer, persuadir. Agora, para você obedecer alguém, obedecer, ele já é um líder. Vamos colocar que ele está ali na frente. Então, como você vai obedecê-lo se ele não lhe convence? Como que você vai obedecê-lo se você não é persuadido? Não tem como. Agora, já esse vocábulo diz da obediência daquilo que você escuta. Por quê? Para você abaixar a cabeça ou obedecer alguém, é necessário que você escute alguma coisa. Por parte dele, por parte dela, ou de quem seja. Por isso que esse vocábulo, esse vocábulo, é o vocábulo mais específico. O vocábulo, vamos dizer assim, seria o vocábulo correto a estar no texto para relacionar a questão de obediência a um poemenas, poemenas, ao pastor. Então, nós não temos nem o vocábulo obediência e nem o vocábulo pastor no texto de Hebreus. Porém, no português está pastores. Certo? É, só que não é isso. Agora, egumeno aí, significa o quê? Vamos ver o significado desse vocábulo. O vocábulo significa guiar, supervisionar, tem diferença, não tem? Tem. Então, já muda um pouquinho aí. De acordo com o versículo 7, a função de egumenoi consistiu em pregar a palavra de Deus. Por esse fato, eles podem ser caracterizados como líderes dotados de caráter carismático, cuja autoridade derivou exclusivamente da palavra que proclamaram e cuja precedência foi reforçada pela pregação.